Olá, amados amigos e irmãos, neste momento estaremos trazendo uma reflexão no livro de Apocalipse 22.14. Vamos falar hoje sobre consequências da vida humana, mas antes faça aí a sua inscrição nesta plataforma, não custa nada, não paga nada, é só você realmente clicar em cima da palavra inscrever-se, ative o sininho e também não esqueça de deixar o seu like aí, que Deus abençoe a todos. 22.14 de Apocalipse diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelos portões ou pelas portas. Queridos, na verdade esse versículo nos traz um ensinamento interessante sobre conversão. O que é conversão? Converter realmente é você mudar de direção, é deixar de fazer aquilo que você estava fazendo e fazer uma volta de 360 graus, ou seja, você vai deixar de fazer em relação à vida espiritual aquilo que não é agradável nem para você, nem para os outros e muito menos para Deus. E as consequências dessas nossas atitudes são chamadas de pecado. E o sarai do pecado, como diz lá em Romanos, é a morte. Mas Deus dá de graça à vida. Por isso que em Apocalipse 22.14 diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, não as vestes físicas, a nossa roupa em si, mas na verdade está falando do nosso comportamento, das nossas más atitudes, ou seja, do nosso pecado. Então quando nós lavamos no sangue de Cristo, porque ele morreu na cruz do Calvário vertendo o seu sangue para lavar, para nos purificar de todo o mal, de toda a imundícia, de todo o pecado. Portanto, quando nós lavamos, confessamos a Deus os nossos pecados e aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós passamos a ter uma nova vida com Cristo, como quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, olha, quando alguém está em Cristo, a saber que ele é uma nova criatura. Ou seja, as atitudes, os maus comportamentos, ou seja, as coisas velhas, as coisas que eles praticavam, já não pratica mais. Por quê? Porque agora ele é uma nova vida, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, vamos fazer com que a vida seja algo novo, comportamento diferente, amar as pessoas, perdoar, ajudar aqueles que necessitam, levar a palavra de salvação e vivificação para que Cristo realmente, para que possamos apressar cada dia mais a volta de Cristo. Porque o mundo está cada vez mais enganado com certas atitudes de pessoas que às vezes pregam algum evangelho de forma enganosa ou fraudulenta. Às vezes pregando apenas prosperidade, pregando apenas purgatório, a gente sabe que não vai existir nada disso. Cristo não promete bonança para ninguém, ele diz que no mundo a gente teria aflições, mas que também teria ânimos e paz nele. É claro que nós podemos alcançar o que quiser no Senhor, porque ele é o dono da prata e do ouro. Mas o objetivo principal da vida de Cristo aqui